Como ativar os dados móveis no smartphone Samsung S23 FE? Você vem aqui no painel de acesso rápido e ativa a opção dados móveis. Ele também mostra aqui na barra de status que os dados móveis estão ativados. Ou você pode vir aqui em configurações, depois você seleciona a opção conexões e aqui você seleciona a opção uso de dados e aqui você ativa a opção dados móveis. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.